É o item de número 11. Antes de chamar o item de número 11, eu havia registrado aqui um pedido de sustentação oral, mas recebi a informação de que houve uma desistência, correto? Será registrado em ata? Passo a chamar o item de número 11, processo número 48500-3687 de 2013, pedido de reconsideração interposto pela Rio Amazonas Energia SA em face do despacho número 4203, de 2014, que aprovou o reembolso dos custos incurridos com a adequação de centrais geradoras do sistema Manaus para integração ao sistema interligado nacional. Relator diretor Tiago de Barros Correia. A Rio Amazonas Energia, em 10 de novembro de 2014, pediu reconsideração da decisão prevista no despacho 4203, que deferiu parcialmente o reembolso com recursos da CCC dos custos de interligação da UTE Cristiano Rocha ao sistema interligado nacional, alegando que a condição de interligação da UTE Cristiano Rocha envolve questões técnicas e regulatórias que não seriam aplicáveis aos demais produtores de independência de energia, utilizados como base de comparação para fixação dos custos médios de mercado, tendo em vista a sua conexão à rede em 230 KV. E a definição dos valores a serem reembolsados para fins de interligação de centrais geradoras dos sistemas isolados ao SIM, deveria se basear no princípio de equilíbrio dos custos e caberia a ANEL homologá-los para evitar prejuízo às relações contratuais previamente firmadas no sistema isolado. No requerimento original, pleiteava-se o reembolso de R$ 9 milhões e a ANEL deferiu o reembolso de R$ 110.903,89, com base nas análises da SRG e nos custos iniciais e vinculados às modificações físicas necessárias à interligação das centrais geradoras ao SIM. Ao fundamentar a decisão, essa diretoria explicou que aprovou o reembolso dos custos iniciais e vinculados às modificações físicas necessárias à interligação das centrais geradoras ao SIM, considerando que os demais custos do processo de interligação seguiriam a sistemática de aditamento contratual entre os produtores independentes de energia e a distribuidora. A diferença entre o valor requerido e o aprovado decorre do fato de que a recorrente incluiu todos os custos periódicos. Por meio do parecer 553 de 2015, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, opinou pela improcedência do pedido de reconsideração ao relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que, ao aprovar o reembolso dos custos incorridos com a interligação do sistema Manaus ao sistema interligado nacional, levou em consideração os custos médios de mercado realizados por empreendimentos na mesma situação. Preliminarmente, a Procuradoria frisou que a regra da sistemática de reembolso da CCC pressupõe a comprovação da realização efetiva dos custos realizados e que a aplicação dos recursos oriundos da CCC deve observar os princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência administrativa e da economicidade. No caso em questão, ficou demonstrado nos autos que a decisão recorrida considerou tais princípios, uma vez que a metodologia mais prudente e eficiente é aquela que compara os custos médios de mercado. Ademais, a metodologia adotada não é causa de suposto desequilíbrio contratual, visto que a decisão recorrida não excluiu a possibilidade de ressarcimento dos custos periódicos decorrente da interligação. Apenas se considerou que o reembolso desses custos seja realizado no âmbito do processo de repactuação dos contratos de suprimento. Portanto, por considerar que a metodologia utilizada pelo despacho 4.203-2014 não afronta o princípio do equilíbrio dos custos previsto no art. 15, para 5º, Decreto 7.246-2010, a Procuradoria reitera o parecer 553-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Trata-se, portanto, de questionamento contra a decisão que fixou o reembolso com recursos da CCC dos custos para a interligação, assim, de quatro centrais geradoras, entre elas a UTEC-Chano Rocha, de titularidade da RAESA, conectado na rede de 230 KV. A SRG classifica os custos que podem ser objeto do reembolso pela CCC em duas categorias. Custos da interligação, assim, de caráter transitório e abrangidos pelo art. 15 do Decreto 7.246-2010, na forma de reembolso direto pela CCC, exemplo, pagamentos de taxas, encargos, aluguel e outros que só passaram a existir devido à interligação da usina Ossim, aqui eu destaco também a adesão à CCE, ONS, cargo de conexão, e custos periódicos recorrentes da interligação. A recorrente pleiteou o reembolso dos custos periódicos recorrentes da interligação, e no seu entendimento, considerando o parágrafo 5º do art. 15, que é garantir o equilíbrio dos contratos existentes e reembolso de todo e qualquer custo referente à interligação imediatamente, como se fossem custos de interligação. Entretanto, a recorrente, indevidamente, considera que o conceito de equilíbrio seria mais abrangente que o conceito de reembolso, se, por um lado, a conexão do sistema de transmissão traz obrigações diferenciadas em relação às demais centrais geradoras conectadas diretamente ao sistema de distribuição, por outro, as diferenças necessitam de um aditamento contratual. Isso significa que, mesmo que as características técnicas peculhadas ao TEC Cristiano Rocha de conexão com a rede básica, as diferenças técnicas impactaram nos custos periódicos em decorrência da interligação, e não propriamente nos custos transitórios em interligação abrangidos pelo art. 15, do Decreto nº 7.246, conforme a análise da SRG e da Procuradoria Federal, Junta Anel. Como exemplo, citam as obrigações para relação e contratação de conexão, e bem como o processo de contabilização na CCE. A recorrente de VEG da SRG e do voto condutor do despacho 4.203, quanto à abrangência do art. 15, parágrafo 5º do Decreto nº 7.246, para definição do conceito de equilíbrio dos contratos. Contudo, a análise técnica e jurídica refutou o ponto e demonstrou que o custo transitório ou investimento da interligação propriamente dito deve ser diretamente reembolsado pela CCC, enquanto que os custos periódicos ser objeto de reembolso mediante aditamento dos contratos comerciais. Os valores mais significativos desse processo de interligação, conforme informado pela SRG, referem-se aos custos periódicos que dependem dos aditamentos dos contratos de comercialização, e não se vislumbra o suposto desequilíbrio contratual alegado, tampouco na aplicação dos custos médios de mercado. Conclui-se que a avaliação do valor deferido para reembolso direto da CCC deve levar em consideração a pertinência dos custos pleiteados, mediante critério de prudência, razoabilidade e eficiência dos investimentos realizados, e que não foi demonstrada a ilegalidade do despacho 4.203. Assim, no contexto da avaliação da prudência e eficiência, a SRG considerou que o valor de referência para reembolso de investimento realizado para a interligação foi de R$ 110.903,89, informando que os custos decorrentes da peculiaridade técnica referente à conexão com a rede 230KV estão enquadrados nos custos periódicos decorrentes da interligação, que deverão ser repassados à distribuidora por meio da ditamento dos contratos de suprimento. Segundo a Procuradoria, o parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7.246, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração as demais definições da Lei nº 2.111, de 2009, do próprio Decreto nº 7.246 e das Resoluções Normativas Anel 427, 444, de 2011. Com efeito, entendo que a metodologia aplicada pela SRG não afronta o princípio de equilíbrio dos custos previstos no parágrafo 5º do referido decreto. Em suma, acolha a conclusão da Procuradoria Federal, João Tanel, de que não se exclui a possibilidade de ressarcimento dos custos periódicos decorrentes da interligação, apenas que se considerou que o reembolso desses custos deve ser realizado no âmbito do processo de repactuação dos contratos de suprimento e essa interpretação é condizente com a inteligência do atual regime jurídico de reembolso da CCC. De acordo com o exposto, conselho que consta o processo 48.500.0036.87.2013, dígito 53, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Rio Amazonas NGSA, em face do despacho 4.203, de 2014, que aprovou o reembolso dos custos incorridos com a adequação das centrais geradoras do sistema Manaus para a interligação ao sistema interligado nacional. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Rio Amazonas NGSA, em face do despacho 4.203, de 2014, que aprovou o reembolso dos custos incorridos com a adequação das centrais geradoras do sistema Manaus para a integração ao sistema interligado nacional. Próximo item. Próximo item. Próximo item.